Figueirense ou Havaí? Havaí ou Figueirense? Quem é o maior de Santa Catarina? Campeonatos catarinenses, 18 títulos pra cada lado. Série C do Brasileirão, um título pro Havaí, nada pro Figueirense. Série B do Brasileirão, um vice pro Havaí, dois vices para o Figueirense. Confronto direto, 152 vitórias do Furacão e 146 vitórias pro Leão da Ilha. Estádio, a casa do Havaí, é a ressacada, capacidade 15 mil lugares. A casa do Figueira é o Orlando Scarpelli, capacidade 19 mil e 500 lugares. Campanha destaque, o Havaí foi sexto lugar no Brasileirão da Série A de 2009. E o Figueirense foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2007. Ídolos do Havaí, Kleber Santana, Marquinhos e Zenon. Ídolos do Figueira, Edmundo, Felipe Luiz e Fernandes. E aí, comenta, quem é o maior de Santa Catarina? Figueirense ou Havaí?